Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui com a moto FAN FAN 150 E aqui nesse vídeo aqui eu quero dar duas dicas pra vocês Muito importante A primeira dica é Existe a possibilidade da moto Baixar óleo Quando o motor da moto foi feito novo? Galera, não existe A moto não pode baixar óleo Se você fez o motor da sua moto hoje E você rodou com ela aí um mês E ela baixou óleo É porque tem alguma coisa errada Pode ser que aqui tá com defeito A camisa veio com defeito Pode ser o pistão ou os anéis Ou pode ser o cabeçote Que não foi arrumado corretamente E lembrando aí que E a segunda dica é sobre o óleo Óleo paralelo Óleo falsificado E óleo ruim Faz o motor da sua moto baixar E eu fiz muito teste aqui com óleo Coloquei Fiz o motor da moto todo original Coloquei um óleo paralelo E rodei com a moto Pois Esse óleo Baixou Esse óleo paralelo baixou E eu retirei o óleo Coloquei um original Pois a moto não baixou Então vocês tem que ficar ligado no óleo Óleo de 10 reais Óleo de 12 reais Não presta Muito barato Coloca um original Ou vocês colocam um mobile Da tampa preta Ou colocam um Honda É o que eu indico Então galera Esse é o vídeo Espero estar ajudando vocês E se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa aquele joinha E ativa o sino das notificações Um abraço do Michael Fico por aqui Até a próxima E ativa o sino